Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde e assustam. O levantamento foi feito a partir da análise de fichas de notificação de acidentados em transportes terrestres preenchidas de forma obrigatória em 17 hospitais regionais do estado no ano passado. De acordo com o estudo, 48,3% das lesões em vítimas de acidentes de trânsito foram causadas pela falta ou pelo mau uso do cinto de segurança. Esses dados dizem que quase 50% de todas as lesões causadas em acidentes são por conta da falta do cinto de segurança levantaram uma grande questão. Essa norma, essa lei, que foi fortalecida em 97, há 22 anos atrás, não está sendo seguida pelos motoristas? Por quê e como? Por isso, a gente veio aqui na sede do Detran para falar com o Domingos Ferreira, que é chefe do setor de operações aqui do Detran, não é, Domingos? E a gente vai dar dicas de como você usar corretamente o cinto, porque tem muita gente que não usa o cinto correto ou mesmo não usa, não é, Domingos? Infelizmente, eu diria que é uma das principais infrações de trânsito, é essa. Na região metropolitana, ainda que se usa, mas quando a gente sai um pouco dessa região metropolitana, os condutores insistem em não usar o cinto de segurança. A primeira dica é como usar o cinto de segurança. Por que é importante o cinto estar dessa forma, que chamam de três pontos, né? Tem um aqui diagonal e outro na cintura. Por que isso? O cinto é para manter o corpo do condutor, dos passageiros, o mais próximo do banco. Ou seja, porque em caso de colisão, o seu corpo não vai ser arremessado, né, as partes internas do veículo. Quem anda no banco de trás também precisa usar o cinto. Além de arriscar a própria vida, pode também machucar quem está no banco da frente. Se tem uma colisão, o corpo faz isso. Não é isso, Domingos? E o corpo sendo projetado para cá, ele acaba amassando quem está na frente, né, Molinha? Perfeitamente, perfeitamente. A gente tem um cálculo que diz, um veículo a 60 km por hora, Você pesando 60 kg, numa colisão possível, né, teu corpo toma proporção de uma tonelada. Ou seja, é impossível um banco desse sustentar esse peso. Agora, vamos para a parte que você não esperava. As espertezas na hora de fazer de conta que está usando o cinto. Preste atenção, porque essa prática pode ser fatal. O pessoal até coloca o cinto, né, afivelei aqui, mas faz isso aqui, ó. E deixa apenas o cinto na cintura. Dessa forma, o que é que pode acontecer? É, lesão na face. Você pode ser projetado aqui, né? Você pode ser projetado aí. Uma vez que houve um anteparo, ele é levantado e aí você pode... A cabeça vem aqui para frente. Sua cabeça pode ser... Vai subir. Vai bater aí, pode ocasionar aí uma lesão, uma vértebra. Agora vamos para uma das que eu acho que é mais comum. Porque essa aqui, o pessoal tem medo de fazer um pouco, porque você fica parecendo que está sem cinto. Mas olha o que o pessoal faz demais. Chega aqui. A fivela, o cinto primeiro, o cinto está colocado, certo? E aí essa parte da cintura, o pessoal senta, ó. E só passa essa parte daqui para frente. Numa situação de blitz, ele passa como se estivesse com o cinto. Exato. Mas aqui está solto. O que é que pode acontecer nesse caso? Nessa situação, numa colisão, ele pode ser lançado para a parte de baixo do veículo, aqui na frente. E aí ser estrangulado com o próprio cinto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Você está pensando aí, ah, numa batida, então isso aqui trava. É, trava. Mas aqui você está solto. E aí você pode fazer isso aqui, ó. Não é isso, Domingos? Exato. Desceu aqui, ó, foi jogado para trás e o cinto pode degolar você. É mais ou menos isso? Perfeitamente, exatamente isso. Nas ruas, a gente flagrou o motorista sem o cinto. Rapaz, abriu o sinal, mas está aí sem cinto? Eita, eu esqueci, eu vou colocar agora. Bota o cinto, bota o cinto, bota o cinto. Mas a maioria estava com o cinto e consciente da responsabilidade com a segurança. Segurança para mim e para a minha família também. Eu exijo todo mundo que anda comigo, coloque o cinto. Sempre usa o cinto de segurança? Sempre, sempre. O senhor e o passageiro? Exatamente. Mesmo num percurso pequeno, vai para a esquina, usa sempre? Qualquer distância, de uma parada para a outra. É fundamental, né? Segura os primeiros lugares. Com certeza. Com certeza.